E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 3 aqui no canal. E hoje, galera, eu vou meter o louco nesse Forza, então já explode o seu likeão, vamos bater 1.500 likes nesse vídeo. Com 1.500 não, mano, vamos bater 2.000 likes nesse vídeo, fechou? 2.000 likes, esse aqui merece 2.000 likes. Já comenta Forza Horizon 3 aqui embaixo, que eu tô dando coração no comentário de todo mundo que tá comentando Forza Horizon 3, beleza? Manos, hoje eu vou meter o louco aqui nesse Forza, mano. Eu vou comprar os carros mais caros do jogo. A minha meta hoje é gastar 100 milhões, galera, 100 milhões de créditos aqui no Forza com carros, mano. Eu tenho ali 779.932.000. Então, mano, minha meta aqui, galerinha, nessa minha conta, é comprar todos os carros mais caros do game, beleza? Então já vamos filtrar aqui, ó, pelos carros mais caros. Cadê, mano? O valor. Aqui embaixo aqui, ó, acho que não tem, mano, filtrar por valor do carro. Não tem. Deixa eu ver. Não adquirido. Não tem, mano. Não tem. Ah, ordenar. Ordenar por valor aqui, ó. Só quero, mano, aqui começa os mais baratinhos. Eu quero os caros, mano. Eu quero as bombas caras. Eu quero comprar os carros mais caros do game. Eu vou torrar um dinheiro violento aqui e vocês vão ver, mano. Vamos lá pro finalzinho, mano. Aqui, ó, 5 milhões pra mais. Aqui comigo é só 5 milhões pra mais. Galera, o meu sonho sempre foi ter todos esses carros clássicos aqui, que é a Ferrari 250, a Alfa Romeo, esses carros clássicos aqui. Então vamos comprar aqui, mano. Vamos comprar essa, ó, como é que é o nome dele? É a Ferrari. Isso aqui é a Ferrari 250 GTO. É isso mesmo, mano. Já vamos pegar uma cor original aqui nela. Beleza. Selecionar, comprar com crédito. Já comprei que eu sou muito louco. 10 milhão já foi, galerinha. Já compramos 10, já gastamos 10 milhão. Jogamos no mato 10 milhões aí e compramos uma Ferrari 250 GTO. Olha que carro lindo, galera. Sensacional essa machine aqui. Imagina você montado numa machine dessa, galera. Que coisa monstra que seria, né, mano? Vamos comprar agora aqui, galerinha. Ahn... A Ferrari Testarossa. Aqui, ó. Só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Só aqui, 6, ó. 6. Só aqui é 60 milhões. Só aqui, mano. Só aqui nesses carros aqui eu vou gastar 60 milhão. Eu sou muito louco, tá ligado? Eu sou louco mesmo, eu já vou comprar mesmo, entendeu, mano? De qualquer jeito aqui numa cor muito louca. Que comigo não tem essa. Eu já compro o mesmo carro e já gasto o dinheiro mesmo, galerinha. Então já vai explodindo o like. Outra coisa que eu tô querendo fazer, galera, é o seguinte, mano. O que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando... Eu vou comprar todos os carros mais caros do jogo, tá ligado? E vou gravar vídeos. Todo dia eu vou trazer um vídeo tunando esses carros, entendeu? Então nós vamos tá comprando aqui os carros mais caros e vamos gravar vídeo tunando eles, mano. Lembra? Quem é mais antigo do canal vai lembrar de uma série que eu tenho que chamava Tunando e Acelerando. Onde eu tunava os carros do game. Então hoje aqui, mano, eu vou comprar os carros. Nós vamos comprar juntos, vocês estão vendo aqui. Tô comprando um por um, tá ligado? Um carro. Tô comprando carro por carro aqui, mano. E eu vou tunar carro por carro depois em outra série que vai se atunando e acelerando, beleza? Então nós já gastamos 30 milhões, hein? Esse foi o terceiro que eu comprei. Alfa Romeo, Stradale. Gastamos 30 milhões já, galerinha. Vamos filtrar aqui, vamos ordenar pro mais caro. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nos carros. Ó, Alfa Romeo e Stradale. Olha essa Ferrari 250 LM. Olha esse carrinho aqui, galerinha. Que coisa, tipo assim, mano. Que coisa legal, mano. Mano, olha isso, mano. Olha que top, velho. Olha isso aqui, velho. Que carrinho da hora. Imagina na época que saiu esse carro. 1968, você ter uma maquininha dessa, mano. Que da hora que não era, mano. E esse carro aqui na época devia ser, tipo assim, mano, o pica das galáxias, tá ligado? Deveia ser o carro mais zica do Of The World, Of The Universe. Mano, o bagulho devia ser muito top, mano. Devia ser muito top, galera. Muito top mesmo, mano. Então vamos pro próximo carro aqui. Já foi mais uma Ferrari. Vamos visualizar tudo, mudar, colocar valor. Vamos lá pegar mais um aqui, ó. Agora já vai entrar, galerinha, nos carros mais novos, ó. Entendeu? Vamos comprar esse, esse e esse. Você já vai entrar no Lamborghini Veneno, Lycan, Hyper Sport e etc. Esse carro aqui, se eu não me engano, é uma Ferrari também. Mas eu esqueci de ver o nome dela. Deixa eu ver o nome dessa Ferrari aqui. Essa daqui é 8 milhões, galerinha. Já caiu o valor, já. Já caiu o valor, galera. Já caiu o valor, entendeu? Já caiu o valor e é 8 milhões. Compramos mais uma aí, ó. Mais uma aí nós vamos comprar. E detalhe, tem carros que não vendem aqui, tá? Na loja, que eu vou comprar no leilão. Que são carros, tipo assim, que são mais caros que esses carros aqui, galera. São mais caros. Tem carro, por exemplo, o Mazda RX-7. Ele custa 25 milhões, 20 milhões um carro. Entendeu? Só um carro, pra você ter uma ideia. Então, tipo assim, é carro que é muito, mas muito caro. Deixa eu pegar aqui mais um. Vamos lá. Ordenar. Valor. Vamos comprar aqui, galerinha. Essa daqui, ó. Shelby Cobra Daytona. Esse carro aqui é um ícone, galera. Um ícone. É um carro muito, mas muito top esse Shelby Cobra aqui, velho. Esse carro aqui é, mano. Na moral, mano. Vai ser azulona mesmo, que a azulona é a mais top que tem. Esse carro aqui, galera, mano. Dispensa comentários, tá ligado? Eu não sei, ó. Já estamos em 7 minutos de vídeo, quase. Será que eu vou conseguir gastar 100 milhões e 10 minutos? Vai ser um desafio, hein? Se eu não conseguir gastar, depois eu gravo outro vídeo pra eu tentar, mano. Tá ligado? Mas eu acho que eu vou conseguir gastar 100 milhões e 10 minutos, sim, mano. Eu acho, né? Não sei, mas eu tenho quase certeza que não é possível que eu não vou conseguir, mano. Não é possível. Ó, McLaren F1 GT agora nós vamos comprar. Muito top esse carro aqui também. Vamos trocar a cor dela. Vamos pegar uma pretona aqui, que a pretona é bonita. 5 milhões. Ó, já gastei 6 milhões com carros clássicos. Tá ligado? 60 milhões com super carros clássicos. Agora com esse, 65 milhões. 65 milhões eu já gastei. Tá ligado? 65 milhões. Vamos lá. Vamos lá, galera. Falta pouco, mano. Falta pouco. Falta só 35, mano. 35 milhões. Vamos lá. Concessionária. Vamos vir aqui visualizar tudo. De novo. Vamos ordenar por valor. 65 milhões nós já gastamos, galerinha. Ó, 65 milhões, hein? Agora vamos lá. Mais 5 milhões... Mais 4 milhões e 500 mil. É redonda 5 milhões. 70 milhões agora com a Lamborghini Veneno, hein? 70 milhões agora com a Lamborghini Veneno, mano. Meu Deus do céu, velho. Será que eu vou conseguir gastar 100 milhões, mano? Será, mano? Será que eu vou conseguir gastar 100 milhões, galera? Meu Deus, mano. Já tô ficando preocupado. Eu tô achando que eu não vou conseguir. Tá ligado? 70 milhões agora com a Lamborghini Veneno, mano. 70 milhões. Agora eu não sei se eu vou conseguir gastar tudo. Se eu não vou... Agora eu tô ficando preocupado, hein? Começando a ficar preocupado, galera. Começando a ficar preocupado no bagulho. Vamos voltar aqui. Vamos ver agora aqui se a gente consegue comprar mais um. Valor. Aqui, ó. Vamos lá. Mano. Aqui, ó. Só aqui dá mais 10 milhões, ó. 75 milhões. É 75 milhões, né? Aqui fechou 70. Aqui, peraí. 10, 20, 30, 40, 50, 70. 70, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 60, 70 com esses dois, certo? 70. Com mais esses três, 80. Então vamos comprar esses três aqui na rapidez, mano. Tem que ser rápido, galera. Tem que ser rápido que eu quero comprar o carro em 10 minutos, mano. Gastar 100 milhões em 10 minutos, mano. Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir, mano? Vai, vai logo, carrinho. Vai logo, vai logo. Compra logo. Isso que quebra, mano. Isso aqui que me quebra, me mata no coração, tá ligado? Olha isso, mano. Mano do céu, velho. Vai, mano. Vai, mano. Vai, carrinho. Vamos lá, carrinho. Beleza. Visualizar tudo. Vamos lá de novo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá agora. Mano. Falta mais dois. Mas esses dois aqui, mano. Eu consigo 80. Não vai dar tempo. Vai dar tempo de conseguir 85, mano. 85 milhões vai dar tempo. Agora, de mais que isso, não vai dar. Infelizmente. Mas eu já sei qual que vai ser a cereja do bolo pra completar os 100 milhões, mano. Vai ser a cereja do bolo. Eu vou comprar mais um carro e vou colocar a cerejinha do bolo que vai ser pra completar os 100 milhões. Vai ser pra completar os 100 milhões aqui. Vocês vão ver se eu não vou conseguir os 100 milhões. Mas eu sou louco, galera. Enquanto eu não consigo uma parada, eu não sossego, mano. Tá ligado? Eu sou muito louco, entendeu? Agora vamos comprar mais um aqui, ó. Pra completar aqui os 80 milhões, certo? Só aqui, ó. Já completamos 80 milhões de carro. 80 milhões nós já gastamos. Só aqui. Já completamos 80 milhões, ó. Vamos lá. Trocar a cor. Papapá. Ferrarizinha de leve. Beleza. Conseguimos mais 3 milhões e 100 mil. Agora deu 80. Agora, galera, eu vou colocar a cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo, galerinha. Sabe qual que é a cerejinha do bolo? Vocês vão ver a cerejinha do bolo agora. Vocês vão ver eu colocar a cerejinha do bolo. Ó. Se liga. Casa de leilões. Pesquisar. Se liga, galerinha. Se liga na cerejinha do bolo, ó. Ó. Só achar aqui. De. Mazda. Mazda. Mazda MX-5. Esse aqui, ó. 1997 RX-7. Se eu não me engano, é esse. Confirmar. Olha lá, galerinha. Ó. Ó a cerejinha do bolo, galerinha. Ó a cerejinha do bolo, ó. Cerejinha do bolo é um desse aqui pra nós, Chuzão. É um RX-7 de 20 milhões, malandro. 20 milhões e é o preço da machine, mano. É 20. Deixa eu achar um bonitinho aqui pra comprar. Não tem um bem bonitão. Mas é legal, hein. Ó. Pintor lendário, velho. Olha a pintura do cara aqui da hora, mano. Foda, hein, mano. Esse daqui é louco, hein. Curti esse aqui, mano. Vai ser esse daqui, galerinha. Se liga, mano. Se liga na machine. Vamos dar um lance direto já pra comprar direto. Que comigo não tem esse negócio. Eu já vou comprar, mano. Eu já comprei mesmo. Já paguei 20 milhões mesmo. Que eu sou muito louco, ó. Comprei. Já era. Já tá na minha garagem. Resgatar o carro. E pra finalizar o vídeo, eu vou dar um rolê nesse carro de 20 milhões. Mas gastamos 100 milhões, galera. 100 milhões em 12 minutos nós conseguimos gastar, mano. 100 milhões de créditos. E tem noção? O que é que é 100 milhões de créditos, galera? Gastos em coisa de 12 minutos. 10, 12 minutos, mano. É muita grana, galerinha. É muito dinheiro, parça. É muito dinheiro, mano. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Cadê Mazda aqui, ó. Ó, ó. Aí, galerinha. Dá um rolê com o carro lendário aqui agora, parça. O bichão é lendário. É violentão, ó. Dá um look. Dá um look. Ó, malandro. Você é louco, mano. Olha que top, mano. A pintura desse carro aqui que veio, velho. Na moral. Valeu os 20 milhões, hein. Valeu, hein, meu parça. Então, galerinha. É o seguinte, mano. Aí, mano. O bagulho tá fazendo até... É, tá com uma tunagem violenta pra drift esse aqui, hein. Ó. Nossa, parça. Tá fazendo drift com o controle de tração desligado, mano. Ligado, quer dizer. Então, manos. É o seguinte. Já explode o likeão. Vamos bater nesse vídeo aqui 2 mil likes, tá ligado? Vamos fortalecer a quebrada aí, fechou, mano? Tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham curtido. Explode o likeão pra fortalecer, manos. E até o próximo vídeo. Falou, manos. Tamo junto.